Você! Hoje em dia, muita gente, só quero estar na moda, mas chega que o depojo, não do cabeça a roda. Mas tenho o meu caminho, é venida por mim, não quero uma loaia, vá-lo lá, ainda daí. Mas tenho o meu caminho, não quero uma loaia, vá-lo lá. Legenda Adriana Zanotto